Bom dia, Mônica Por. Buenas noches, Rodrigo Branco. Boa noite, Dani Scatolin. Bom, eu errei. Vou exercitar meu portunhol com a gente que eu falo, para agradar o convidado, que aparece, né? Tem que falar super fluente, assim. É péssimo, né? O brasileiro achando que fala bem espanhol. Ele vai falar. É, ele vai falar. Pior do que se não falasse português mesmo. Quem já está na live, já sabe quem é o nosso convidado de hoje. Porém, quem está nos escutando, meu, eu tenho certeza que vai adorar, porque a gente queria tanto esse cara aqui hoje. Mas vamos lá, a nossa abertura tradicional primeiro, né? Para não perder o costume. Para não perder o costume. Antes, espera aí, só lembrando que estamos ao vivo aqui na Quiz FM e também ao vivo no nosso canal no YouTube, que é... youtube.com.bradioquizfmoficial. Você pode assistir ao programa agora. Lembrando que depois o programa fica gravado. Mas é legal você participar ao vivo aí, participar do chat, inclusive. Também estamos ao vivo no facebook.com.bradioquizfm. Boa. E também, esse programinha humilde estará disponível no Spotify. Acho que acredito que amanhã já esteja lá disponível para você nos ouvir quando você quiser. Para a eternidade. Para a eternidade. Boa. Bora, vamos ao que interessa? Vamos. Mônica Por, com uma palavra, ou melhor, um apelido, poderíamos fazer o nosso ouvinte descobrir de cara quem é o convidado de hoje. Um apelido que pegou entre milhares de pessoas, porém, ele mesmo, nosso convidado, já declarou que não se sente tão confortável assim. Então, o que eu vou fazer? Não, vou chamar ele pelo apelido que ele não vai. Não, não vou chamar pela apelido, não. Vou mudar e dizer uma das características principais dele. Liderança. É, isso aí. Nosso entrevistado foi um dos maiores líderes dentro e fora do campo do meu, do nosso tricolor São Paulo. Hoje, obviamente, assim como eu, ele está chateado, não tem o que falar. Mas, assim, a gente já quer de cara agradecer que ele disse que ele viria, independente de resultado, cumpriu a palavra aí e está aqui mesmo com aquele resultado de ontem que a gente prefere esquecer. Nosso entrevistado é também super reconhecido, é super reconhecido como um líder internacional, um dos grandes responsáveis por fazer o torcedor da Celeste voltar a acreditar no potencial do seu futebol. Um dia ele disse, presta atenção, tudo que eu faço hoje é para jogar o Mundial com o Uruguai e fez. O capitão foi fundamental para a classificação do país na repescagem para a Copa do Mundo de 2010 e fundamental também para a conquista do quarto lugar naquele ano. Pois é, por esse feito, ele e os seus companheiros pararam Montevidéu. Eles foram ovacionados, quem não lembra, né? Foram mais de 700 mil pessoas na rua, incrível. E no ano seguinte veio também a conquista da Copa América em cima do Paraguai. Foi ele quem ergueu aí mais uma taça de responsa para um país aí com tanta história no futebol. O nosso convidado tem muito mais capítulos vitoriosos sempre com algo em comum. É visto como um cara leal entre amigos e parceiros de time. Aquele que representa, que aconselha, que briga, que não se intimida, que tem voz e que inspira respeito. É isso aí, ídolo incontestável do São Paulo, da seleção uruguaia, do Fenerbahçe, da Turquia e tantos outros. Ex-dirigente, atual comentarista esportivo dos canais Disney. É ótimo ser comentarista do canal Disney que vai ter desconto para entrar no Disney, né? É, você tinha, né? Abafa. Enfim, pai do Thiago, do Nicolas e da Bianca. Seja muito bem-vindo ao nosso Rock A3. Muito obrigada, Diego Lugano. Boa noite, Diego. Uhul! Boa noite, boa noite. Vamos começar aqui com o meu perfeito oportuno, né? A única Dani, obrigado pelo convite. Realmente, quero me desculpar porque já faz mais de um mês que você está me convidando. Mas nosso amigo em comum, Juca, nunca passou mensagem. Olha, entregou, entregou o Juquinha! Mentira, mentira, mentira. Estava viajando, estava viajando. E, bom, na hora que estou aqui em São Paulo... Não, mas vamos mandar um beijo para o Juca, Juca. Grande, irmão. E sempre nos ajudou. Grande amigo. É, a gente adora. Toda a vida. Todo mundo. E ele merece, ele merece, merece por quê? Juca Pacheco, beijo! Se tiver oportunidade, ele desconta a nós também. Obrigado pela apresentação, obrigado por me receber. Obviamente, um dia meio complicado para nós, São Paulino, mas a vida continua. Pois é, já que você tocou nesse assunto, a gente também é inevitável. Já vamos falar sobre esse assunto de cara. E já matamos a tristeza. Já matamos a tristeza. Vamos virar a página para a gente esquecer. O que aconteceu com o nosso São Paulo? Onde foi que a gente errou? Que boa pergunta essa. Pode falar como ex-jogador ou como comentarista. Você que escolhe quem você vai incorporar aí. Eu não posso trabalhar como um dos dois porque eu não posso ser objetivo. Porque, obviamente, eu queria muito que São Paulo ontem vencesse. Porque a instituição está precisando por Rogério, por os meninos. Se fosse, se fosse como comentarista, posso dizer que ontem São Paulo praticamente não jogou, né? Não entrou no campo, como Rogério falou depois do jogo. O time foi totalmente superado por Palmeiras, que é um melhor time, que tem melhores jogadores, que tem melhor, hoje, um maior pressuposto, pode trazer maiores e melhores jogadores, pode manter eles, essa é a realidade. E hoje Palmeiras é mais que São Paulo. Porém, porém, ninguém esperava que o jogo fosse com aquele trâmite que foi ontem, né? Acho que isso é o que deixa todos nós, São Paulinos, um pouco chateados, um pouco surpresos. Assim, é difícil comentar para não ir muito a fundo, né? Porque eu poderia falar outras coisas, como São Paulino. Pode falar. Fica à vontade. Não, não, será, eu, assim, um pouco ontem, ontem, aí o que eu comentei na SPN, muitas e muitas vezes você joga quando o time é superior, você compensa essa inferioridade de muitos aspectos, né? O aspecto emocional, o aspecto físico, às vezes o aspecto malandragem. Sim. Não sei, não falo de violência, né? Mas às vezes, há alguns jogadores adversários que merecem, ou necessitam ter alguma chegadinha, né? Para incomodar eles, para que não se enganem tão confortáveis. E ontem, talvez em São Paulo, faltou isso, né? Sim, fez poucas faltas. Os melhores jogadores deles jogaram muitos soltos, muito leves. Isso, assim, é o que eu um pouco questiono. Depois, jogar melhor, jogar pior faz parte, ganhar perder faz parte. Sim. Mas, para ser campeão, às vezes, você precisa ter outro tipo, né? De atitude que ontem em São Paulo teve, e isso é o que deixou a nós um pouco tristes. Sempre reconhecendo que a Palmeiras é o melhor time, tem melhores jogadores e é justo campeão. Ô, Lugano, por tradição, só para te explicar, eu e a Mônica, a gente já fez várias parcerias e entrevistas esportivas. Não, ela é, por formação e por carreira, repórter de entretenimento e eu de esporte, né? Então, a gente tinha uma coluna na revista VIP, chamada Matadoras. Futebol é uma perfeita combinação de ambos. Sim. E fazíamos perguntas e entrevistas divertidas, polêmicas e inteligentes, né? Diga-se de passagem. Então, assim, eu sempre fico mais com a parte do futebol e ela fica... Ela quer ser séria, quer mostrar para o entrevistado que ela é inteligente, falar bem de futebol. Eu entendo de futebol, que é sempre um... Ainda até hoje é um preconceito, às vezes, com mulher. Melhorou um pouco, mas naquela época era bem mais. E a Mônica já entra de sola, entendeu? Tudo bem, tudo bem. É, mas tudo bem. Nada me afluta. Nada que mais a altura do campeonato, nada me afluta. Então tá, mas aí eu só vou falar um negocinho sobre ontem, que eu acho importante você... Você tem uma experiência e pode falar. Quando um time como o São Paulo, que tem a vantagem, entra para uma decisão e no primeiro tempo já se surpreende com essa reviravolta. Você que era um líder, como a gente falou na apresentação, chega no Vechar e fala o quê para os seus companheiros? Na verdade, isso é o que todo mundo tem que entender, né? Os jogadores de futebol são seres humanos e o aspecto emocional pesa muito. E a atmosfera, a energia, jogar de local, o visitante muda. E você ter o resultado 2 a 0 na mão e receber um gol cedo e toda a energia contra, emocionalmente avala, né? E assim o futebol, isso é o lindo do futebol. O Uruguai já ganou de Brasil em Maracanã com 220 mil pessoas. Mesmo o Brasil saindo da frente e mesmo o empate sendo de Brasil. Naquele momento, um time experiente, a primeira coisa que fizemos os capitães, vamos enfriar o jogo, que o jogo não continue muito rápido, porque cá estão empolgados, com toda a empolgação da torcida. Vamos enfriar. Vamos reclamar do juiz, reclamar do gandula, reclamar de não sei o quê, ficar no chão, enfriar o jogo. Enfriar o jogo, começa de cero. Faz algo, algo. Porque os caras estão melhores que você, haja no espaço, haja na bola. Isso é experiência, né? Isso é experiência. Isso é estar nessa situação várias vezes. Essa é a grande diferença hoje entre Palmeiras e São Paulo. Esse time de Palmeiras, nos últimos anos, jogou oito finais, né? Então, se encontra nessa situação, ganando e perdendo várias vezes. São Paulo não, São Paulo está em formação. Quando na época minha a gente era sempre campeão brasileiro, mundial, libertador, estávamos acostumbrados a jogar esse tipo de jogos. São fáceis as instituições, né? São fáceis. Acho que falta um pouco de catimba ontem a São Paulo, né? Jogou muito limpo, muito limpo. Não é que se... A ver, não me malentendam. Eu não quero chegar... A raça do futebol uruguai, você fala, né? Algo. Faltou. Algo, algo. Quando o rival é superior, você tem que intentar fazer algo além, né? Que não seja uma mordida, né? Também. Vale. Também. Já que vem o caso, e que tem italianos outro dia lá nos Aragões, aquela mordida Soares significou que Chiellini, que era o zagueiro de Itália, ele empate clasificava a Itália. Sim. O minuto 84, é um tempo. En Natal, com 50 nois temperaturas. Chiellini, a zaga italiana, estava dominando a Soares e Cavani. Sim. Depois daquela mordida, Chiellini ficou louco, começou a reclamar do juiz. Um minuto e meio depois, Scanteiro, ele perdeu a marca de Godin, porque estava reclamando de concentrar. Gol de Godin, clasificou Uruguai, Itália para Itália. Mexa com o psicológico. Tem, tem. Há coisas no futebol que... Mas espera aí, temos que falar que o... Por exemplo, né? Sim. Temos que falar que quem começou com essa história da mordida dois anos antes foi Sheik, na final da Libertadores. Deu-lhe uma mordida no zagueiro do Boca. De Boca, né? Sim. Não, eu lembro. Não, não. Mas você é corinthiana, né? Posso falar? Ah, hoje em dia já pode. Não, mas lembro muito bem. Inclusive, porque essa final o Emerson foi muito, muito, muito malandro catimbeiro. Chegou pra caramba. Pode falar mal dele que a gente é amiga dele. Não, não, não. Eu também sou parceiro dele. E esse dia ele foi um exemplo de como às vezes um delanteiro atacante tem que se comportar quando um zagueiro quer se impor, né? Ele foi craque esse dia. Foi craque mesmo. Por isso eu respeito muito ele. Sim, foi uma pressão psicológica que ele soube colocar. E assim, eu tava conversando com o pessoal do Corinthians da época porque tô fazendo um documentário sobre esse dia e a galera contando que ele falava assim eles falavam mas Emerson, vai com calma porque você vai ser expulso. Ele, eu sei o que eu tô fazendo. Pode deixar. E os caras desesperados no banco ele vai ser expulso. Ele vai ser expulso. Como assim? Ele provocou. Não, mas ele... Bom, ele correu risco. Ele correu risco. Falando isso, ontem... Mas ele ganhou a guerra psicológica. Ontem teve com Danilo. Sim. Em um evento, sim. Ele também vai participar. Ah, tá. Fenômeno. Vem cá, a gente falou do... Zidanilo. Zidanilo, grande Zidanilo. A gente falou do vestiário, Lugano. Qual que era o seu apelido no vestiário? A gente sabe o que rola, né? A gente não tá falando do apelido que você não gosta. Ah, da torcida. Não, da torcida. Apelido de vestiário. Ah, teve vários apelidos. Depende do país, né? Depende do país. Do São Paulo. Não, não, não. O São Paulo, não, não. Não, Luga. Ah, sem graça, né? Sem graça, sim. Não, eu não, eu não, não, não. Não dá tanto, tanta, tanta abertura. Luga, muito fofinho, vai. É, não dá tanta abertura. Tota, me falam, esse Tota, o que me conhece de minha cidade. Na minha cidade, meu apelido é Tota, né? De infância. Tota? Tota. Tota. Que significa nada. É um nome de velha. De avô, de anona. Mas no futebol fui criando, então alguns dos meus amigos íntimos e também no vestiário me chamam Tota. Canário. Canário significa... Não, caipira. Ah, porque você... Eu sou do interior do Uruguai. Ah, eu ia te perguntar isso, eu lia. Falei, comentei com a Dani hoje, eu não sabia disso. Você trabalhava na roça, com plantação? Na roça, lógico. Antes de jogar futebol? Sim, sim. Eu não sabia. Minha família italiana, né? No centro do Uruguai, toda a minha família é da roça, é da cultura, vinho, vinhedo. Então, para nós... Mas você plantava? O que você fazia? Lógico, plantávamos, recorríamos uva. Para nós ser a coisa mais natural e digna do mundo, né? Trabalhar e... Óbvio, mas muito legal, eu não sabia. Mas espera aí, vamos entender essa rotina. Acordava cedo mesmo, pegava, carminava... Estudava, estudava. Estudava primeiro. Sempre a minha família me impulsou a ajudar a mim, a minhas irmãs. Todos os meus primos são todos... O único que não se recebeu profundamente fui eu. Depois tenho 25 primos, 30 irmãs, todos profissionais. Profissionais de engenheiros, médicos. Mas tudo da cultura do trabalho, né? Da roça, de cultivo. Chegada de estudo, a trabalhar. O que não tem, não sei, é normal. E vai plantar o quê? Frutas, pêssego, pera, uva, muito vinhedo, verduras, tomate, tomate, alfazes, batata, batata, porque ele sabe escolher bem. Lógico, batata, depende da época, depende de cebola. Você vai na feira, fechinha, antes de ir, antes de ir, antes de ir. Tengo tios meus, tios, mesmo tios avôs, que tem um record lá na minha cidade. Olha só. Na férias da minha cidade, na Cañada, são quarta e sábado. Orencio, o tio Orencio, tem 69 anos consecutivos sem faltar a uma feria trabalhando. 69 anos, 82 anos hoje. E o outro, este, 67 anos. Sem faltar uma feria. Ou seja, não tem feriado, não tem sol, não tem chuva, não tem doença, não tem natal. É família, ou seja, cultura do trabalho. A dignidade de trabalhar e estar sempre producendo. Hoje, a gente se junta todos, 25 de dezembro, hoje na minha casa, porque é um pouco maior. Somos como 100 na família Lugano. Estes tios avôs, que foram os que começaram com a tradição. Depois, meu pai, nós que somos filhos, nossos filhos, e cada um vai ser namorado, e casado, e aí vai se reproduzindo. Mas sempre a agricultura de trabalho e de não ter medo da dignidade de trabalhar. Claro. Isso explica essa coisa que falam que você era um líder, tinha essa raça toda, porque vem desde cedo, trabalhando ali para conquistar o que é teu. Mas é que está a diferença, que às vezes eu vejo um Brasil e eu não concordo e que o jogador fala isso como algo indigno. Trabalhar é o mais digno que tem na vida. Qualquer trabalho, que seja honesto, essa foi minha educação. Depois, se você virou jogador e tem a sorte de, não sei, de ganhar milhões, de ser famoso, por um lado é melhor, mas quando eu volto a minha família, o Natal, por exemplo, eu sou a Tota e sou a que tem menos coisas para aportar em um diálogo familiar. Eu falo o mais inculto porque tenho experiência do mundo, mas não sou rico em contigo nenhum. Não sei, da economia como eles sabem, não sei, da natureza como eles sabem, porque eles vivem do sol, da chuva, não sei, de tantas coisas, porque o meu mundo é outro. Só sou famoso e só, talvez, aí ganhei um dinheirinho a mais que também não significa muito. já que você tocou nisso, era uma pergunta que a gente estava discutindo. Uma pergunta não, na verdade, um assunto que veio quando a gente estava falando sobre você é que você é um cara que sempre aconselha, pelo que eu sempre ouvi no futebol, sempre aconselhou muito os mais jovens, é um cara considerado, eu já ouvi muita gente falar que você era paizão. Você acha que hoje em dia um jogador, um atleta, que consegue chegar em um alto nível, hoje, mesmo com tanto dinheiro que rola nisso, ele consegue ficar, perder tudo se ele não tiver cabeça e consciência ou a gente chegou num nível que é muito dinheiro? Vou te falar, eu já vi cada coisa no futebol, já vi e vejo cada coisa no futebol que justamente o que a gente dá um pouco de revolta, vontade de passar alguma experiência para os mais meninos, mas não adianta, cada um tropeza com sua pedra, não adianta, não adianta, é incrível, cada, mas eu já vi muita injustiça nesse aspecto, muito jogador que é muito novo, passaram de ter nada, sem ninguém, muito rápido, contrato, fama, glória, blá, 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 e são muito fáceis envolvidos, e é um grande déficit do futebol sul-americano, principalmente, falam que melhorou um pouco agora, mas não há uma preparação ideal para esses meninos, né? Não há. É tudo muito rápido e o entorno imediato do jogador, chame-se, sei lá, empresário, abogado, não está muito interessado que o jogador rapidamente entenda o que é uma finança, o que é um patrimônio, o que é um contrato, você se dedica a jogar. Um dos meus mandamentos, uma das minhas recomendações que eu falava sempre para mim, São Paulo, uma cartilha, uma coisa que posso falar, quando você pega um empresário, um abogado, um contador que fala, você só se dedica a jogar, ou uma mulher mesmo, sai correndo para o cara, hoje, amanhã, eu vou te roubar, o cara que gosta de você e fala, perda um tempo, uma hora por dia a tentar entender o novo mundo que você está começando a ter, de patrimônio, de riqueza, de imagem, de redes sociais, de contratos, enfim, mas isso não acontece, posso te garantir. Não acontece, gente, e eu não consigo acreditar, a gente sempre conversa sobre essas coisas, eu que trabalho no meio do futebol e você, a gente vai poder entender essa parada, é um negócio que assim, não interessa onde você vai, para que lugar do mundo você vai, tem sempre meia dúzia que está lá em volta do cara, com a mesma resenha na orelha do cara, com o mesmo estilo de conversa, com o mesmo tipo de roupa, com o mesmo tipo de... E o cara cai. A roupa muitas vezes é mini saia, é salto alto, não, 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 não só coloque na conta esparsa, não, e muitas vezes é terno, empresário, abogado, já tentaram de passar a perna? Não, já passaram. Homem ou mulher? Ambos. Mas, óbvio, não é? Conta, conta, conta. Quanto mais você é inquieto em entender e aprender, menos dano, né? Você é menos danificado. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Mas agora que já conto... Mas se você entende pena do assunto, significa que você já penou bastante. Você já penou? É, já vi penar muito e já quase me penam muito. E também já fui passar para o lado também, já fui assim. Não tem jeito. Mas a diferença está em o dano que causam a você, né? Já vi jogadores na carreira maravilhosa, pessoal do bem, trabalhadores, família humilde, perde tudo. Simplesmente perde tudo. Por quê? Porque não prestavam atenção em um contrato quando comprava um imóvel, uma conta bancária, já sabiam. Essa coisa é incrível. Sim. Incrível. Daí quando 30, 32, 34 anos, quando você começa a despertar, porque está acabando, de repente, na hora, já era. Tarde demais. Então, isso é um pouco, sempre é o que eu aconselhava, a companhia, precisamente, também no São Paulo. É um pouco mais duro, né? Eu queria saber essa cartilha. Só um negocinho que eu queria te perguntar, esse bom senso que você tem, essa visão que você tem de ser pelo chão em relação à grana, tem a ver com o fato que você chegou a estudar economia, faculdade? Tem a ver com isso? Isso te deu esse estágio ou não? Não, eu acho que tem a ver mesmo com, realmente, com as pessoas que passaram as pernas. Também. Não, também, sem dúvida. Não, com a cultura familiar, de respeitar o trabalho, respeitar o que um conquistou, e ser justo, ser honesto, ser justo. Não, 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 Não gosto quando alguém se aproveita do outro. Está errado, está mal. E tem que tomar carta no assunto. Essa não é a vida. E no futebol, ambiente, que se aproximam pessoas mais ruins, porque o ambiente é mais fácil para você ganhar dinheiro fácil. Eu acho que depois o narcotráfico, que é ilegal, o futebol é legal. É tão fácil chegar a um menino de 20 anos que hoje está estourando com uma mini saia, com um bom salto, com um bom papo, ou com um terno prometendo, não sei o que, não sei o que. Eu vejo, eu vi, vejo, e infelizmente veré muito isso, então, aí a consciência é que não é justo, porque o menino jovem de futebol é esforçado, deixa a vida em pós de um sono, a juventude, a adolescência, talvez por isso não pode se preparar tanto, porque o futebol não te permite, tem que estar focado a mil por cento, porque a peneira é muito grande, de mil chega a um, então, muita gente aproveita essa situação. Em um ambiente complicado o futebol, complicado. E quando a gente... E é em Brasília, em Uruguai, em Argentina, em Colômbia, em todo lugar, em Brasília. Só muda o país, mas... Opa, te acharam branco, se esconde. Eu não, tô tranquilo. Tô brincando. Agora, esse lance de dar os conselhos, os toques pros meninos, enfim, ou até, acredito, até pra companheiros do próprio time principal, né, você também era visto como um cara, como a gente falou, que tinha muita voz e tal. Por que você não revela o que tinha nessa cartilha aí do Lugano? Porque realmente... Porque ele quer vender a ganhar dinheiro. Não, 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 porque realmente há coisas íntimas de futebol e hoje, com o sensível que está na sociedade em muitos aspectos, né, você pode, pode, você... Ah, mas você acha que... De dar você de... Você... Não me empurra nem falar. Porque você fala... Mas você é mal interpretado. É lógico. Mimimi. É oito mimimi, oito que você fala, você... ou é machista, ou é aquele, ou é outro. Gente, eu fiquei tão curiosa que tem nessa cartilha. Melhor deixa quieto e que cada um... Que cada um tenha seu livro de albedrido, né? Vem cá. É, mas você acha que você fez bem... Você acha que você fez bem pra alguém? Hoje, quando você parar pra pensar, você fez bem pra alguém? Alguns meninos me agradecem e outros me falam por que não escutei você. São mal que falam isso. Não tem jeito. O ser humano tem que tropezar com sua pedra, não tem jeito. A Dani falou, eu não sou do futebol, mas, enfim, inevitável pra te perguntar em relação à Copa. Saiu a chave, né? Semana passada, dos nossos... Quem serão nossos... Adversários. Adversários na primeira fase. No Brasil, teremos Sérvia, Suíça e Camarões, Uruguai, Portugal, Gana e Coreia do Sul. Sim, senhor. Tá fácil pros dois, né? Pelo menos nessa primeira fase. Olha, pra si tá fácil, porque o Brasil hoje é o melhor time das Américas e eu acho do melhor do mundo, né? Acho que o Brasil vai na Copa a ganhar a Copa. Sério? Sim, sim, sim. Mas se o Marce coloca a ponto e se focaliza na coisa que ele vai fazer, tá muito bem o Brasil. Mesmo assim, não é tão fácil, né? Porque Suíça é difícil, Sérvia, eles têm uma personalidade um pouco latina, né? São meio coração quente, cabeça quente. O Sérvio é complicado. Tem raça, tem raça, tem algo, tem um plus, muito similar ao latino. Pode assustar, pode assustar. Pode assustar. E Camarões, time africano, eles acordam... Camarões jogam com aquela alegria de sempre, né? e aquela alegria... Exatamente. Então, são perigosíssimos. O que vier é lucro pra eles sempre. São perigosíssimos, porque jogam solto, partem pra cima, fisicamente... Aí já o Uruguai é diferente, porque nós não temos o potencial do Brasil, mas a estas três seleções, Portugal, Coreia e Gana, a gente ganhou os últimos mundiais, aos três eliminamos, aos três. Tanto Gana, em 2010, Coreia e... Portugal de Cristiano, no Mundial de Rússia, então já ganhamos deles. Isso é bom, significa que são ganáveis, é ruim, porque estão em uma raiva muito grande de nós. Principalmente ganham, ganham, né? Em Gana, se eles querem xingar alguém, falam Uruguai ou Suárez. Nossa. Não, por aquele Mundial 2010, lembra que eles iban a ser a primeira seleção africana em chegar a semifinais, a primeira Mundial na África, eu cheguei esse dia. Aquele penalti que o Suárez tirava na Conamao, depois a gente tinha acabadinha, foi todo um... Sempre o Suárez. É, fuimos assim. Polêmico. Não, não, por nós. Compañero, companheira, diferente. Não, sim, ele é muito seu amigo, né? Polêmico é que trai um companheiro. Hã? Polêmico é que ele traia, é que trai, é que trai um companheiro, não é que dá a vida por um companheiro. dizendo que ele... Os códigos de futebol são diferentes. Ah, sim, entendi. Polêmico para os adversários. Ah, sim. Um bom companheiro se mide por o seguinte, quando é, não tem nenhum problema com os companheiros, ou dá algo além por os companheiros, e talvez tenha muita briga com os adversários. Sim. Esse cara é bom. Esse cara é bom. E vocês dois têm uma lealdade muito grande, sim. Sem dúvida. Construíram ao decorrer do tempo, certo? Sem dúvida. Entre outras coisas, por essas atitudes dele, né? Como outras minhas também que eu tive. Ele é líder também? Ah, ele tem que ser liderado, pero... Pero não muito. Pero tem cunhões e é leal, é leal, é essência dele, é leal. Quando você vai à guerra, que é um soldado incrível, leal, leal, leal. Mas tem que, às vezes, guiar ele, né? Um caminho para lá, um caminho para lá. Uma guiada. Para você que ligou o rádio agora, esse é o nosso Rock A3 ao vivo aqui da Avenida Paulista. Estamos muito felizes que estamos com um convidado presencial depois dessa pandemia. Finalmente, você é o primeiro presencial depois da pandemia, acredita? Depois da liberação de máscaras. Da liberação, é. De todos os protocolos. Ainda estamos na pandemia, não oficialmente terminar. Um pouco mais flexível. É, exatamente. Estamos ao vivo também no YouTube, né, Brancones? Isso aí, youtube.com barra rádio aqui, ZFM Oficial. Tem vários comentários aqui, o pessoal falando ídolo eterno do nosso São Paulo e tal. Tem muita gente. Tem uma pergunta aqui do Felipe, saindo um pouquinho dessa coisa da seleção e do São Paulo, né? Ele fala assim, boa noite, galera. Pode perguntar para o Lugano sobre qual clássico tem um clima melhor, o PSG versus Olimpique ou Fenerbahçe versus Galatasaray? Não, não, não. O maior clássico que eu joguei na vida é Fenerbahçe e Galatasaray. Não tem comparação. Até FIFA fala que está Gladburg, Ranger e Celtic, que aí já é um clássico escocês que tem muito de cultura religiosa, né? São protestantes contra católicos, são ciclos de guerra, de mortes que representam cada clube. E depois Galatasaray e Fenerbahçe, que também tem muito de cultura turca, de, não sei, Fenerbahçe representa mais pro-occidentalismo, do libertador dele que é a Turg, Galatasaray é mais conservador, então é um país já paixional de por si, tudo o que eles fazem é no limite de, 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 enfim, no limite de la paixão e futebol não faz diferença. Então, realmente, vai além, né? Vai além. Você sente que vai além. Não é um Corinthians São Paulo que é futebol, mesmo no Uruguai Argentino que é futebol. Isto tem cultura por trás, tem guerra, tem efeito de você ver o mundo ou ver seu país no mundo ou ver sua sociedade no mundo mais tradicional, mais ocidental, mais, mais, são musulmanes, mas, de repente, tradicionalismo musulmano mais ocidental, então, vai além. Vai além. É impressionante. Incrível. E de todas as partes do mundo que você viveu, você acha que Turquia foi a mais bacana, assim, enriquecedora, vamos dizer assim? Com certeza foi a mais enriquecedora, primeiro, porque o mundo novo para mim, justamente, eu me criei em família italiana, católica, né? Uma maneira de ver o mundo muito específico. Eu fui a colégio católico sempre, quase fui, como se fala, monaguicho, o padre que fica... Não, não, o padre, do lado... Coruinha. Coruinha, Coruinha. Ah, não. Ah, não. Não, tenho que ter foto, tenho que ter foto. A gente quer, a gente quer foto. Queremos provas, imagens, queremos imagens. E, bueno, nada, ir a outro país onde eles veem o mesmo que você desde outro ponto de vista e eles todo o tempo demonstram que também tem uma visão real e boa do mundo, mas o mesmo que você vê, eles veem diferente. Mil exemplos, mil exemplos. Então você começa a ver, caramba, talvez o que eu aprendi não era a única verdade ou talvez outra perspectiva. E a cultura realmente no dia a dia é incrível. Bom, um país com uma cultura mais de dois mil anos, Estambul, é a cidade mais importante da história ocidental. Nós, América, fomos descobertos porque uma vez o Império Otomano conquistou Constantinopla, que era a capital do Império Romano. Então os europeus não puderam passar mais para a Ásia a comercializar. Todos os portugueses e espanhólios tiveram que dar a volta para chegar à China. Estou lembrando da aula de história na escola agora. Não, mas viver aí, e você estar aí e estar é uma energia incrível. lá tem Maria Chuteira também? Tem em todo lugar. Que interessante isso. Eu, tia, eu, assim, quando estava, na minha época já era muito focado no futebol, é verdade. Tudo bem. Não falamos? Só pretende ter Maria Chuteira. Não, e assim, e Turquia especificamente tem uma característica, a mulher vai mais do futebol que em Brasil, inclusive. É mesmo? Vamos no estado. se você entrar na internet você vai ver um jogo que, como sempre, era de Obriga e aconteceu que a Liga suspendiu a torcida de Fenerbahçe. Então, eram dois jogos, três sem torcida. E o Fenerbahçe fez, ah, quem amorbia foi os homens, torcida organizada. Mulher pode vir. Perfeito. Mulher pode vir. Mulher de criança. Três jogos com 50 mil mulheres. Então, a música de torcida é a mesma com voz feminina. Incrível. Incrível. Hay como uma cultura de assistir ao futebol mais que... O sea, a mulher que assiste ao futebol não é mais vista. O contrário. Aqui em Brasil ou em Sudamérica ainda há muito machismo por isso. Mas o louco é que é um país musulmano. Se você cruza a frontera para Irã ou Iraque. Aconteceu um mês passado quando Irã clasificou o Mundial. Mulheres não foram permitidas entrar no estádio. Então, essa é a riqueza da Turquia. Esse país musulmano mais ocidental. E essa é uma das demonstrações de, bueno, de ocidentalizar. A mulher tem essa independência, essa liberdade. Então, não responde essa pergunta se sou da chuteira. Não respondeu a pergunta. 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 Então, eu já ia... Eu já esperto. Já ia emendar o raciocínio, então. Sou mais conservadora que aqui. foi um ídolo na Turquia até, né? Mais que aqui até. Né? Mais que aqui até. Aí ia falar, óbvio, pelo futebol, mas também descobrimos aí um segredo, né? Muito público feminino. Ela me chamava Shuki, talvez Shuki. Porque tinha babyface, pero alma de assassino. Ah, não. Tá explicado. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Até hoje, caralho, é incrível. Olha só, a gente tá falando aqui de futebol, mas a gente aqui numa rádio de rock, obviamente, também falamos de música. Quando a gente, quando eu falei com a Dani à tarde, a gente falou, pô, o que será que o Lugano curte, né? E ele curte rock'n'roll. Rock'n'roll uruguai. Mandei um ato pro Branco à tarde, falei, Branco, você conhece? Rio Pratense. Conta um pouquinho desse seu lado aí, que você curte essas bandas. Eu, particularmente, a gente não conhecia. porque a gente não tem acesso aqui no Brasil. Porque vocês, brasileiros, em todo aspecto, ou seja, somos um país... Somos quadrados. Não, não, não. Um país continental, obviamente, uma cultura diversa, muito amplia. E em todo aspecto, o Brasil, muitas vezes, dá as costas à Latinoamérica. Não somente em música, em cultura, nem futebol. Você não vê um menino, um jogador de futebol, que fale, puta, eu quero jogar em Boca, eu quero jogar em Peñerou, eu quero jogar em Colocó. Não. Europa, Ásia, Estados Unidos, qualquer lado do mundo. Menos do que temos do lado. E a música não é diferente. A música, a gastronomia não é diferente entre tantas coisas. Mas o rock do Rio Pratense é muito bom. Muito bom. O rock uruguai e argentino são muito bons. Inclusive, muitas músicas de bandas roqueiras brasileiras dos noventas, dos mil, que vai ser um bom rock, são de influência do Rio Pratense. Uruguai e argentino tem um bom rock até hoje. E o estilo, a gente tem até aqui uma música, qual que a gente puxou, Brancô? Do Uruguai? É. Calejeros. É, Calejeros. Calejeros argentinos mais Rio Pratense. Muito bom. Coloca aí na música. Vamos ouvir. É um estilo que, assim, sei lá, tipo, um paralamas, um... Calejeros um pouco mais forte. Tipo um titãs. Mais titãs. Mais titãs. Mais titãs. Mais titãs. quem não conhece. E a gente continua aqui na nossa live com o Lugano. Então vou pedir para o Lugano anunciar o nome porque é difícil de falar igual ele fala. Calejeros. Calejeros argentinos, não uruguaios, mas Rio Pratense, tudo bem. E a música se chama Proibido. Proibido, não é boa música. Quem entende espanhol pode escutar que é boa música. A gente continua. A gente continua na live e continua rolando. A gente está na nossa live. Agora a Monica vai acessar os comentários da mulherada. A gente não pode falar mal das pessoas porque a gente continua na live. Tô brincando. A gente não fala piadinha. Valéria Diniz, Lugano, você continua lindo. Ídolo eterno. Beijos. Ah, vamos aproveitar aqui que a gente tá na live e mandar um beijo pro pessoal da Dragões. Né? Sim, um beijo pra todo mundo da Dragões. beijo, o Elias Marina, naquele tumulto que tava na gravação lá do Lugano. Eles caçaram o Lugano na hora que eu fui conversar com o Lugano e não afastaram um pouco pra gente poder trazer o Lugano aqui hoje. Obrigada, gente. Foi muito legal. Um beijo pra eles. Beijo pra eles. Beijo pra eles. Ai, você não pode ver nada. Tic, 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 tic. Você não vai negar, né? Mulherada é foda. Ela sabe quando. Neste contexto não posso falar que não. Eu não consegui. Eu não consegui. A Dani falou assim, será que eu falo? Coitado, todo mundo fica em cima dele lá, não sei o que. Será que eu vou lá? Seja o que Deus quiser. Então foi. Era pra ser. Ainda bem que eu tava com o meu filho Lugano, né? Lembrou de mim, olhou pra mim e falou, olha, agora você tem um filho. Foi o Ravi? Ravi ajudou. Olha, eu não posso perder a piada, tá, gente? Desculpa. O Caio Marco falou assim, ó, o Palmeiras foi campeão, paulista, mas continua não tendo mundial. Foi o Caio Marco que falou, não fui eu, tá? Eu gostaria de dar risada eu posso dar risada dessa piada, Lugano pode dar risada dessa piada, você pode dar risada dessa piada. Você pode? O Branca Santista, né? Pode dar risada, todos nós. Não, 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 não. Não dou muita risada. Olha, o José Paulo Maturo falou assim, ó, faltou um jogador como o Lugano ontem no time do São Paulo. Raça! Raça! Tirando o Caleri, o resto do time, como disse o Lugano, sem atitude e sem... E acrescentaria com uma... Ah, e acrescentaria ainda com uma postura covarde. Não sei se covarde é a palavra que me é forte. Eu também acho que... Assustado, talvez. Sabe o que eu acho? O Palmeiras, agora, cada vez que joga no Allianz uma decisão, parece que... Gente, parece que está encantado aquilo, você fica vendo. E eu moro perto, eu não sei, parece que tem uma bolha lá, os caras... Não sei o que acontece. Vai que vai, vai. Tem bom time, tem bom jogador, tem bom time. E, obviamente, está bem bonito, Arena. Bom treinador também. É, bom também. Estrutura boa. E está em fase boa, quando você está em fase boa, pega confiança. Você se acostuma a ser campeão, se acostuma a estar nas finais, a decidir. Foi um pouco da fase nossa em São Paulo, em cinco, seis anos, a gente teve quatro anos sem perder um clássico. Palmeiras, Corinthians, ganhamos sempre. Final de Libertadores, campeão mundial, brasileirão, paulista. Você podia perder um jogo, mas estava sempre chegando. Então você se acostuma àquela situação. Sim. e é isso que está acontecendo. E falando, comentando sobre treinadores, você falou da Seleção Brasileira, você foi bem... Você não quer segurar que a gente vai voltar? Vamos voltar. Boa, boa. Eu só queria perguntar isso da Seleção Brasileira, porque foi tão categórico ele falar que vai ganhar a Copa do Mundo. Eu quero fazer aqui um comentário futebolístico. Acabei que eu nem prestei atenção na música. É que a gente não pode aumentar a música. Vamos lá? Fala. Quem não ouvi? Cajerreiros, como disse o Lugano, eu não vou conseguir nunca falar igualzinho. Fala aí, Lugano. Cajerreiros. Proibido o nome da música, como o Lugano explicou, é uma banda argentina. Aliás, Lugano, você chegou a assistir a série da Netflix sobre o rock latino? No, no, no. Excelente. É tão rica, que a gente não consegue absorver. Porque eles mostram, inclusive do Uruguai. As bandas antigas lá, saiu no ano passado. Não, 2020. Como chama, você lembra? Quebra Tudo. Fica a dica. É muito legal. Tem, assim, acho que cinco episódios, são episódios longos, e eles mostram desde o México até o Chile e a Argentina, passando a América Latina inteira, pulam o Brasil, exatamente porque o Brasil fica de fora, essa coisa por causa da língua portuguesa. É um dos motivos que o nosso rock não se comunica tanto e a gente acaba ficando de fora. Então, eu recomendo a série. É muito legal. Hashtag fica a dica. Fica a dica. O que ele tinha falado? O que você falou que ele ia falar? Da letra. Você estava falando da letra da música, né? Ah, a letra vale a pena escutá-la. É recomendável. Boa. O que você já fez na sua vida que estava proibido e você conseguiu se libertar e... Muitas coisas. Que ele não vai falar? Exatamente. Que ele vai guardar pra ele. me devendo uma, hein? Depois eu vou te passar o pizza. Olha só. A gente quer falar sobre essa sua fase nova como comentarista, mas antes, eu imagino que depois que você saiu de São Paulo, todo mundo deve ter feito essa pergunta pra você. E agora, Lugano, vai virar técnico? É algo que passa pela sua cabeça? Putz... Ah, sim. Realmente, sim. Muita gente me pergunta. Inclusive, São Paulo me ofereceu o Uruguai, o Tachimi. Eu tenho até o curso feito. Mas, é... Me degastou tanto o futebol, me degastou tanto, tanto. Alguma coisa você jogar o futebol, outra coisa você, justamente, sempre ser o protagonista, o líder, o capitão, estar envolvido em toda... Isso desgasta muito mais, né? Sim. E requiere mais energia, mais tempo. Você se proíbe em seu dia a dia de fazer muita coisa, né? Inclusive, de cuidar suas coisas. Então, realmente, assim, hoje não me vejo voltando à la rutina do futebol, né? Eu vejo a Rogério e falo, o que está fazendo, Rogério? Todos os dias, de novo, no CT. Ontem falei com o Danilo o mesmo, Danilo, que está o entrenador sub-20 de Corinthians. Está, está. Nesse categorias de barco. Eu me manso, você que gosta de pescar, você que tranquilo, o que está fazendo e novo todos os dias? Ele é calmo. Calmo, no lugar lindo, porque é bastante. Então, hoje, hoje, realmente, não me vejo. Até porque eu, se faço, faço 100%. Nada tem que ser full ou nada. Sim. É intenso ou nada. E assim, hoje, acho que tenho tempo para recuperar de outras coisas, viajar, conhecer, coisas que realmente quando você joga futebol, não pode fazer. A gente vê o mundo porque viaja, mas não conhece poca nenhuma. Sim. Então, vive, mas não vive. Entre outras coisas, então, voltar a ser treinador é como que a vida é só uma, tem que equilibrar um pouco. Mas acho que você vai concordar comigo numa coisa. Tem um negócio aí, um lance com um jogador de futebol que parece que você tenta parar, mas você nunca consegue, não sei se aconteceu isso com você, muitos comentam no final da carreira, você fica lá ensaiando aquele final da carreira e aí não vai, aí pensa, tá bom, mas eu vou parar, mas eu vou continuar, então eu vou ser, sei lá, ou dirigente, ou auxiliar, ou alguma coisa, enfim, nunca sai totalmente. Não consegue, não se livra, quer sair, mas não vai. É complexo, primeiro porque futebol para todos nós é a vida, a gente tem 12, 13 anos envolvido no mundo do futebol e realmente você conhece tantas pessoas, tem tanto contato e a adrenalina e as emoções que você viu no futebol são insustituíveis. Os picos de emoções que você tem quando é campeão, quando você joga num estádio com 100 pessoas, quando você vai na Copa do Mundo, isso é irrepetível, eu não posso, ninguém pode trasladar em palavras esse tipo de sensações e isso é único e isso só te lua. É um vício. Isso só, Adriana, só te lua do futebol. O problema é quando você quer voltar a viver aquilo, não tem como. A gente brinca só se você se joga num avião sem paraquedas. Não tem como. Você faz moto velocidade, não é? Vai buscar alternativas. Outro dia estava com o Cavani conversando lá em Manchester, em Inglaterra, ele gosta de cazar. Você vai à África a cazar animais, não vai falar também porque senão os animalistas aqui vão pensar. Tem que ter um cuidado. Mas você está louco de sentir na noite na África, você está louco de você que vai do centro para ir na moto. Quem está mais louco? Está certo. Mas isso é como os esportistas, né? O Schumacher foi também por esse caminho, né? Então, sim. Por causa da adrenalina dele. E isso é o que atrapa um pouco do futebol, né? E o que você não consegue deixar para trás. E isso é o que muitos jogadores sentem saudade ou não sabem virar a página. Essa é a diferença, né? Você entender que isso não vai voltar. E assim, no meu caso, sempre se fala que o jogador morre duas vezes, né? Quando deixa jogar, você sente que morreu. Muitos jogadores falam nisso. Quando você deixa jogar, é como que você morreu. E depois, obviamente, a morte biológica, né? No meu caso, eu ressuscitei. Quando eu parei jogar, ressuscitei. Para mim foi uma ressurreição. Não foi uma morte. Para mim foi como começar a viver. Está cansado, agotado de ser sempre a cara, protagonista, líder, todos os problemas. Pressão, né? Pressão, resolver tudo. Treinar todo dia. Treinar é uma coisa... Tornos pubis. Isso é o de menos. Quando você vira líder, tem que resolver tudo. Em um time, na seleção. É verdade. No seu caso, você era jogador e líder. O roupeiro que não tem salário, o médico que não sei o que, o menino da base que o pai está doente, o torcedor que quer matar você e seus companheiros, a imprensa que lança mentira, sei lá, usar algo que está atrasado. É uma coisa... E ainda tem que jogar e ganhar. Então, se você pegar isso em sério, para você, desgasta. E o que mais te desgastou você? Desgasta. O que mais... Desgasta. Se fala assim. Não, estou com medo. Se fala assim. O que mais te desgastou no futebol? Mais, mais. Pensa num episódio que você fala, caraca, nesse momento, eu pensei em largar tudo, chutar o balde e tchau. Ah, tem muitos. Tem muitos momentos, né? No último ano mesmo, em São Paulo, que a gente estava brigando para não cair. Puta, foi tenso demais. Tenso, tenso, tenso. Com a diretoria, tenso com a torcida, com os companheiros, porque a gente sabia que o time nunca tinha caído na história, né? Então, eu voltava como líder, referência, capitão. Puta, não pode aposentar caindo. Falei, não pode, é uma tortura. Tive quatro meses todos os dias dormindo com um medicamento, remédio para dormir. Quatro meses, todos os dias. Calmante? Não, não, para dormir mesmo. O famosinho. Pedra na cabeça para poder dormir. oito horas, senão eu dormia. Isso não pega no doping? É, não, não. Para dormir, não. Não, não, não. Mas faz muito uma boa saúde, obviamente, porque não é natural. e no outro dia ia treinar meio grogui. Mas os problemas imediatamente acordavam, não acordávamos exatamente. No Uruguai, por exemplo, eu fui o capitão aí, a gente revolucionou a federação uruguaia, é como que aqui em Brasil, por exemplo, os jogadores de seleção brasileira, de seleção, Neymar, que auxiliou a companhia, fazem, pô, a CBF está, essa coisa que está funcionando mal, contratos que estão feitos, tudo por embaixo da gaveta, não é transparente, jogador não tem protagonismo, vamos jogar tudo para fora. Isso, obviamente, gera uma resistência incrível do poder que está, faz muito tempo, no futebol. No Uruguai, nós fizemos essa medida, um desgaste enorme, ler mil contratos, brigar com políticos, dirigentes, televisão, e eu fui o protagonista. Suárez, foi Leal, Godin, um fenômeno, eu era, e sou ainda o cara que revolucionou. Deu a cara a tapa. Exatamente, isso gera muito enemigo também, porque se você quebra o status quo, de 30 anos, tem muita gente acomodada, políticos até políticos de primeiro nível e renombre internacional, que no Brasil são ídolos, talvez. Obrigado, obrigado. Ô, Lugano, a gente tem, quanto tempo a gente tem? Uns 13 minutos. Não, imagina. Menos, passa rápido, quando o papo é bom passar rápido. A gente tem uns 8 agora, 8 e pouco. deixa eu te contar um negócio. Droga. Você é um cara vaidoso, você é um cara boa pinta e tal. Você vai ver o que ela vai te perguntar, cara, eu tenho certeza que ela vai te perguntar. você tem o cabelo muito bonito, você faz luzes? Faço luzes, sim. Faz, aí também. Não, para, 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 caro, não, não, porque ele é o que me deixa. Não, mas espera, eu sou mulher e eu não suporto ficar 3 horas no cabeleireiro fazendo luzes. Como que você aguenta? O que você fica fazendo, cara? 20 minutos. 20 minutos. Não, não só o 20 minutos. não só o 20 minutos. Aquele é pouco, é só o 20 minutos. sim, sim. Não só o 20 minutos. Não, não me passa com o cabeloireiro. Tem que falar depois com a patroca. Vou passar o contato do meu. porque 20 minutos. 20 minutos. 4 horas parada, lá que vem uma bruxa esperando o negócio variar, né? É. E você coloca aqueles... O papelote. Não, não, não. É toca. A toca é mais rápido. Bota a toca, puxa os fiozinhos e pronto. É mais rápido. E não fica feio que nem a gente fica, né? Com aqueles negócios tudo cheio de... Não, fica na hora que a toca fica horrível. Não, a gente... É tipo uma bruxa, é de papel. É tipo um cabelo desse tamanho horrível. Não, fica estranho, fica parecendo uma bruxa. uma cabeça de... Sei lá, que estranho. Eu ia falar uma bacharia. Que fica com aquela toca assim, assim. Parece uma camisinha na cabeça. Ó, ó, ó. Ó, Não, porque fica aquela... Uma cabeça de pinto. Você foi censurada, Mônica. Piii, piii. Enfim, mas brincadeiras à parte. Além do cabelo, você é um cara que se cuida, tipo... Todo dia exercício. Aproxima. Isso. Perdão, vikingo. Vikingo, perdão. Porque ele já... Ele tá à vontade, Ele relaxou. Sim, com endorfina. Necessito. Sim. Exercitar pra estar bem, pra estar descansado, pra se chenar o cérebro. Vício. E também um pouco de vaidade. Sim. Primeiro vício, depois vaidade. Sim. Tá certo. Tá justo, né? Depois dos 40, a gente... Ah, mais alguma coisa além disso? É normal também, né? Muitos jogadores param de jogar e logo engordam, né? Porque perde a rotina, né? O Ronaldo... 98% dos... Se eu tô em dois dias sem fazer qualquer tipo de exercício, eu me sinto mal. Mal mesmo. Sinto falta. Ah, o meu desespero. Ansiedade, já não dormo direto. Mas faço muitas coisas, né? Desde boxeio, moto, bike, crofit, tênis, natação. Acho que menos futebol, que faço muito pouco. Sim, sim. Hoje você vai jogar futebol, né? Hoje eu falei que ia, né? Não é? Vai facilitar a tua presença, porque jogam... Me escolhi o igualzinho aqui, né? Tem que prestigiar. Mas vou ver se posso... Se posso não jogar. Qualquer coisa, você fala que a gente fez um programa aí de duas horas. Só que duas horas só passou na rádio lá no interior. É uma boa, é uma boa desculpa. A gente, só pra gente encerrar, vamos só falar então do... Não, é comentarista, que ele acabou de dizer, inclusive, o seu palpite, que vai ser campeão, vou voltar nesse negócio de que vai ser o Brasil campeão. E juntando a pergunta da Dani, do Brasil, como é que tá sendo essa nova fase, essa experiência pra você na televisão? Acho que é a primeira vez que você tá na TV, assim, direto, né? Como... como jogador, tá todos os dias na TV, né? Sim, mas no caso agora... Tanto reportagem, tanto... Sim, no caso agora com o Ernest Andres. No caso agora, é interessante, né? Porque eu achei que era mais fácil, mas não é nada fácil. Tem que ter um cuidado, uma sutileza para calar, muito mais que falar, é muito delicado. Eu sempre falo que, obviamente, eu não sou jornalista, eu não estudiei para isso, não tenho a articulação. Sou um ex-jogador com um conhecimento um pouco mais fininho de algumas coisas e de eficiência em outras. Como sabe, ESPN está muito legado porque, enfim, permitem ser você mesmo, não tem porquê entrar em polêmicas vulgares para ganhar audiência. Isso também é um pouco o meu perfil. Mas também não é nada que eu faça com paixão, sabe? Não há paixão para nada. Não? Não, não, não sinto paixão. Sabe, faço porque, tá, é bom para aprender, vejo o futebol desde outra perspectiva, aprendo, né? Como fui como dirigente, você continua se melhorando como pessoa. Mas não é algo que eu penso, puta, daqui a quatro anos eu vou estar fazendo isso. O que você vai estar fazendo daqui a quatro anos? Curtir na vida. Isso com certeza. Saltando de paraqueles. Isso com certeza. Isso com certeza. Foi de jump. Onde está o Lugano? Ah, tá... Isso com certeza. Certo. Espera aí. Ou caçando na África com o cabanho. Antes da gente terminar, eu posso fazer só a pergunta, por que você acha tanto que o Brasil vai ser campeão na Copa do Mundo? Porque é tipo o povo Pou, ele foi assim, aquele... Lembra? O povo Pou, que escolhe... Mas pega os números do Brasil agora contigo. Impressionante. Gana todo jogo. E o Tite é incrível. Realmente, os resultados são muito bons. Não sei, a veces em Brasil o Brasil é muito exigente ou exitista e querem ver coisas negativas onde não tem. Talvez poderia ter citado, não sei, algum jogador de Palmeiras, Dudu, por exemplo, e o palmeirense fica a punto por isso. Não sei, mas realmente o jogador está forte e gana todos os jogos. Eu joguei três eliminatórias. Não é fácil ganar como o Brasil todos os jogos eliminatórias. Gana na Paz, gana em Uruguai, gana em Paraguai, gana em Equador, gana contra o Júnior, gana em todos os lados. Isso sumado à necessidade que o Brasil tem de voltar a ser o melhor do mundo, vai focalizar toda a sua energia naquele mês, principalmente em Neymar, que é o grande grá que ainda tem. E até como sul-americano também, o fato de a Europa tirar muita vantagem de nós. Eu que morri desde a Europa, que convivo nesse universo de UEFA, é foda quando eles tiram vantagem. Os europeus aproveitam em muitos aspectos políticos a te jogar. Então, hoje em Brasil, vejo que a única esperança da Sudamérica, de novo, toma europeu. Vocês fazem bons torneios, mas nós somos os melhores. Isso de Brasil, ser campeão, indiretamente beneficia todo o continente. Não sou o Brasil. Como jogador, falo. Desde transferência de jogador, valores, dinheiro, muita coisa. políticas, de fazer jogo, muita coisa. Hoje em dia, futebol não é só futebol. Não, 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 nem muito menos. Eu, como capitão do Uruguai, sei muito bem. Isso é o que significa para um país vocês bem. E se querem, eu conto uma anécdota só respecto a isso. No Mundial de Sudáfrica 2010, antes de jogar contra a Coreia, eu leia, lendo informações, que o governo de Coreia ia dar para os coreanos o maior prêmio da história se venciam a nós Uruguai. Aí, caralho, aí, quanto será? Quanto dinheiro? Aí, não, o maior prêmio é que ele, o jogador, mais três gerações, não tenha a obrigação de fazer o ranking militar, ou seja, o ejercício militar, que para eles é um impossível. Por quê? Ele fala, não, porque se a Coreia ganha de Uruguai, esses dias, ou esse mês, o PIB interno ia melhorar por o consumo, todo mundo feliz, contento, bebendo, comendo, pedindo, fazendo... Sim. Porque relacionamentos exteriores, Coreia apareceu em todos os jornais do mundo, então, iam fazer bilhões de dólares que eles se poupavam de investir para que a marca ou o país Coreia esteja em todo o mundo. E, entre outras coisas, termina com o que é intangível, que é o orgulho, orgulho, e a felicidade do povo de pertenecer a essa cultura, né? Sim, claro. Os cidadãos coreanos que também têm esse análisis, imagina, é Uruguai, é um país pequeno, três milhões, ou mesmo oração, que é um país gigante, mas tem muitas dificuldades de tanta gente, né? Sim. Então, o futebol é muito mais que chutar a bola. Incrível. Lugano, gente, vamos ter que encerrar, infelizmente. Temos 30 segundos para agradecimentos finais. Coloco o Draco Uruguai, hein? Agradecimentos finais, meu agradecimento, bom, já estou agradecendo desde que eu convidei, Belivi. Obrigada mais uma vez, e eu só queria te falar uma pergunta direta e reta, como comentarista, vai, não me dá um fora. Quem você levaria que falta na seleção? Direta e reta, o nome. Dudu. Boa. Lugano, muito obrigada, venha sempre, sucesso onde você estiver, valeu, beijo. Obrigada, gente. Até a semana que vem. Até a segunda. Valeu. Estamos ao vivo ainda no YouTube? Sim. Estamos. Galera do YouTube, muito obrigada, até semana que vem, beijos a todos, obrigada pela participação. Beijo para a Rosana, para o José Paulo, para o Daniel, para a Valéria, para o Vitor, para a Isabel, e para todo mundo. Beijos. Beijos. Até mais. Isso aí. Beijo para a Isabel, 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 para a Isabel,